Por volta das 18 horas desta quarta-feira, uma colisão envolvendo dois veículos foi registrado no bairro Parzianelo, em Pato Branco. O acidente aconteceu entre as ruas Iguaçu e Tupinambá, envolvendo uma Ford Corriere, carregada com ferramentas de trabalho, e um Toyota Yaris. Embora os danos de grande monta ninguém se feriu, um pouco mais tarde, durante a noite, um acidente envolveu uma motocicleta e uma bicicleta. Havia duas pessoas na moto. Uma delas foi arremessada contra uma placa de sinalização. Duas unidades do SAMU foram acionadas e encaminhou as vítimas para a UPA.